A reunião com os empresários e lideranças do setor industrial foi no auditório da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, e serviu para esclarecer a medida provisória nº 810, de 11 de dezembro de 2017, que proveu alterações na lei de informática. O secretário do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços explica como essa mudança afeta a economia do polo industrial de Manaus. Ajudar as empresas a reinvestirem as suas contrapartidas em pesquisa de desenvolvimento e inovação. O outro ponto era facilitar com que as empresas pudessem fazer novas aplicações, por exemplo, em empresas de base tecnológica, em fundos de investimento, dando à pesquisa de desenvolvimento um caráter de negócios orientado à inovação, para que realmente aquela pesquisa vire um produto, um serviço ou uma nova empresa tecnológica. O mercado de bens de informática do polo industrial de Manaus movimenta anualmente 550 milhões de reais na economia local. Esse montante é angariado através de recursos, ou seja, 5% do faturamento bruto. Isso fortalece o modelo Zona Franca de Manaus, que é um modelo tanto econômico quanto político. Nós precisamos de aliados, e o Estado do Amapá é um grande aliado nesse ponto. Outras inovações que trazem são os conceitos de possibilidade de investimento em empresa nascente de base tecnológica. O que seria isso? As famosas startups. Para o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, a mudança na lei foi positiva para os empresários do setor. Porque traz o sentido da inovação, de você poder, hoje se fala muito da indústria 4.0, E a gente tem exatamente uma oportunidade de inovar, que hoje, antes era P&D, agora é PDI, que significa Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Novas empresas, novos investidores poderão vir aqui para a nossa região. Eu vejo isso como muito positivo, que vai com certeza gerar emprego, trazer a tecnologia, junto com as universidades.